Salve galera do canal, beleza? Aqui é o Yagami e hoje eu vou trazer aqui pra vocês muito mais conteúdo e informação gamer galera Mas antes de mais nada, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe e dê o like que fortalece muito aqui, beleza? Vídeo a gente tem diariamente e lives também, não tem um horário definido, mas vira e volta a gente traz alguma coisa no canal Principalmente informações de videogames em geral, então bora para o conteúdo Vamos falar aí galera da hashtag do momento, PS5 e Xbox mais baratos Bom galera, eu sei que muita gente sabe a respeito, porque eu já comentei na live do Carlos, já comentei em alguns vídeos meus Já até falei para as pessoas seguirem a tag e tudo mais, só que tem muita coisa ainda que eu ainda não disse Ou não especifiquei abertamente, principalmente num vídeo, que é a questão de que esse projeto de lei Na verdade é um projeto de lei, que não é só uma tag, uma tag que veio depois, foi um projeto de lei criado O deputado federal em Kataguiri, um projeto de lei consiste em reduzir o IPI de consoles, de videogames De 40% para 15%, porque esse 40% é uma sobretaxa que foi colocado lá no passado Onde os videogames eram considerados como jogos de azar Para vocês terem ideia, hoje em dia não tem jogos de azar legalmente Então não teria nem como ter essa sobretaxa sobre consoles de mesa Ah, outro detalhe, o próprio baralho, ele tem 15% de IPI, sendo que os consoles tem 40% E quanto ganha uma pessoa que faz um baralho, quanto que gera a produção de consoles Se vocês pegarem e terem uma noção, inclusive ele até fala isso Que os consoles, hoje em dia, galera, eles geram mais dinheiro que a própria música e o cinema juntos Ou seja, é muito dinheiro que é gerado, é muito imposto que é gerado Então com a redução de imposto, isso vai ajudar muito, tanto no emprego, tanto no consumo Ou seja, o consumo vai aumentar, os impostos, a regatação de impostos também vai aumentar automaticamente Tudo isso é explicado no vídeo dele, mas resolvi falar para vocês também entenderem essa questão Enfim, galera, ele foi lá dar uma entrevista para o canal Combo Infinito Combo Infinito preparou uma tag, uma hashtag, chamada PS5 e Xbox mais baratos Ele aprovou, obviamente, essa tag, porque o intuito não é nem o nome em si Mas sim ter alguma coisa que todo mundo siga e que faça parte do nosso mundo gamer que a gente vive hoje Tais como o lançamento do Xbox e o lançamento do PS5 É uma realidade? Ainda não, mas pode ser Há uma probabilidade, não posso nem falar 100% sim, nem falar 100% que não tem como Enfim, aí foi criada essa tag, tudo bonitinho e tal Deu muita repercussão, muita gente falando um monte de coisa e tal Aquele negócio, ele apareceu em outra entrevista também no Console Games Eu acho, é Console Jogos o nome do canal, só sei que esse canal tem 2 milhões de inscritos E deu assim um up nessa questão, agora todo mundo está falando sobre isso praticamente Inclusive eu já tinha falado sobre isso também Estava criando até minha própria tag referente a essas coisas Mas eu resolvi deixar só a tag principal aí para ajudar a galera gamer, beleza? E falando um pouquinho mais sobre youtubers, apoiadores, canais youtubers que são apoiadores Eu vou falar um que não é apoiador, mas também ficou meio assim, que é o nosso famoso BRKSEDU Que no início ele diz o seguinte, que ele é cético relacionado a isso, que já fez um vídeo relacionado a essa tag Essa tag há 9 anos atrás, mas não essa tag, na época era outra tag, que eu acho que era games sem impostos Acho que era mais ou menos isso a tag, e não deu certo O político que estava relacionado a isso fracassou miseravelmente No sentido de colocar para frente a lei, realmente ali ele ficou chateadão Com isso, entretanto ele tenha ficado chateado Mais para frente ele parecia um pouco mais alegre, dizendo que Obviamente, peraí, eu vou até ler aqui o trecho Obviamente que redução de PI ajudaria bastante Ou seja, ele já está falando aqui que vai ajudar, que é bom Mas ele fala o seguinte, mas vão reduzir também outras coisas Como PIS com FIS, EOF, ICMS, blá 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 Vão aumentar salários para gamers Aqui ele já começa a falar que não é só esse fator Que vai revolucionar o mundo dos games Isso eu entendi Mas eu entendo o seguinte, o cara está decepcionado O cara tentou uma coisa e não deu certo Entendeu? Então agora o cara está com o pé atrás Será que o Kim Katagri só quer votos? Ou será que o Kim Katagri realmente está pensando no mundo gamer? Eu vejo o seguinte Esse deputado não pediu votos em nenhum momento Eu particularmente não vou votar em ninguém Por mim eu voto nulo, voto em branco, voto do jeito que eu quiser Até porque o voto é secreto Mas enfim, já não é mais Enfim Para mim, isso não interessa De partido A, partido B O que interessa é que o cara tem um projeto de lei Que pode ajudar novos gamers E pode ajudar toda uma população Está certo? Não é só nós Porque isso gira muito o capital Tem muita gente que sobrevive vendendo videogame Eu conheço um lugar Que só trabalha com isso Ali tem pai de família Ali tem mãe de família Ali tem gente Que estava desempregada Que começou a trabalhar nisso Teve gente nova Que eu cheguei lá, por exemplo E vi gente trabalhando lá Com isso, com consoles Com videogames Coisas que as pessoas chamam de superfas Coisas que as pessoas falam que não dá dinheiro Coisas que as pessoas falam que não é nada Certo? Que não serve para nada Está gerando uma grande economia do país Inclusive, tais economias Que ela está sendo somada Ela é maior que o cinema E a música junto Presta atenção Ela é maior que o cinema E a música junto Então é muita coisa Enfim, é o BRK Sedu Ficou meio chateado Com relação a essa questão Então Ele não apoia Mas também não é totalmente contra Ele simplesmente Eu acho que pelo visto Já não quer nem mais falar muito Sobre esse assunto Então é melhor respeitar o cara Para deixar o cara de lado Eu talvez se estivesse no lugar dele Faria a mesma coisa Então Beleza Deixe isso para lá Outra questão Tem muita gente falando Que não é bom Falar disso Não é o momento Galera Não tem momento melhor Que agora Com o lançamento do PS5 E Xbox Não tem melhor momento agora Também Por quê? Porque a gente realmente Precisa de qualquer Redução de impostos Galera Sobre qualquer área Porque está tudo muito caro Está tudo muito caro Então se vai abaixar Pelo menos abaixa logo aí Vai dar tudo certo Acabou Outra questão Tem muita gente falando também Pô Kim vai lá Faz isso para nós Kim Sei lá Vai lá cara Vai lá que você consegue E dando apoio Mas o que a gente está fazendo Só falando para o cara ir lá Não é assim O que o cara diz Ele falou o seguinte Esse projeto de lei já está lá Minha parte já Foi o que me deu entender Minha parte eu já fiz Entendeu Minha parte eu já fiz Eu já fui lá Agora para não falar Que ele não está fazendo mais nada Depois que lançou o projeto de lei Já deu na mão dos caras lá Para os caras assinar E sancionar a lei Ele está sempre no YouTube Trazendo novas informações E incentivo Para as pessoas Está certo Novas informações Sobre os games Sobre algum andamento Alguma coisa Pode ter certeza Que ele vai trazer Mas o projeto de lei Ele já criou Entendeu Ele demorou um ano e oito meses Galera Para fazer isso E não foi sozinho Como sempre falam Não foi sozinho Foi com diversos outros políticos Lá que ele fez Tá Isso vai ajudar na arrecadação de impostos Isso vai ajudar na geração de emprego Sei que não é o suficiente Pode ser que abaixe pouco Mas eu acho que já vai melhorar Bastante Tá certo galera Então vamos pensar positivos Vamos correr atrás Tá certo Vamos lá no Paulo Guedes Assim como eu falei Vai lá no Paulo Guedes Tweet ele bastante Ele falou Vamos baixar o IP aí Sobre consoles e jogos De 40% para 15% Vai na Receita Federal Manda uns e-mails E assim por diante Galera Ministério da Economia Isso vai ajudar muito galera Porque está tudo na mão do cara Agora o Paulo Guedes lá Vai ter que fazer essa parada aí Para nós Foi o que me deu a entender Tá certo Eu só estou passando informações Que ele passou É verdade? Sim Até porque é o cara que cuida dessa parte O secretário lá da parada Beleza? Então é ele que se envolve Com isso aí Beleza? Então galera Não se acomode Emporra atrás aí Procure informação Tudo isso que eu estou falando Vou deixar no link na descrição Tá? Para vocês tirarem suas dúvidas também Através do próprio vídeo original Para não ficarem só nas minhas palavras Beleza galera? Então espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Não vou deixar ficar mais novo que isso Acho que já expliquei bastante para vocês Já falei muito sobre isso No particular com algumas pessoas Estou Na real também Estou até Aprovando Apoiando Nessa tag também Porque para mim é muito interessante Não sei se vai dar certo Na minha opinião Mas eu pelo menos vou tentar O importante galera Para mim é tentar Ficar só de braço cruzado A gente nunca vai saber E eu vou falar a real para vocês galera Para mim nunca tem tempo de abaixar impostos Para mim já demorou Passou da hora Tá certo? Eu acho que tem muita gente que trabalha com isso Tem muita gente que sobrevive disso Tá certo? As coisas vão ficando cada vez mais caras E o consumo vai diminuindo muito mais E também Ou melhor Diminui muito menos E pior ainda Acaba tendo aí Aquela questão da pirataria O próprio Kim Katagiri Já falou sobre isso daí Pirataria Compras e legais em todos os lugares Enfim Espero que vocês tenham entendido aí Beleza galera? Então é isso aí E muito obrigado a todos Que acompanharam o vídeo Até o presente momento E a Gambo se despedindo Obrigado por tudo mais uma vez E fui!